Por que as feministas não se depilam e não tomam banho? Olha, eu não sei. Porque eu sou feminista e eu me depilo e tomo banho. Mas cada um tem o seu corpo, cada um cuida do seu corpo. E se não quiser se depilar, tá tudo bem também, ó. Cada um faz com o seu corpo aquilo que ele quer, aquilo que quer, né? Fala um carro pra mim fazer um vídeo. Não sei. Salve, salve, Gabriel Vidal. Gabriel Vidal, você não é parente daquela Fabiana Vidal, né? A louca. Obrigada. Ai, eu não falei nenhum, velho. Tá, eu falo um. Faz com aquele cherry, que é pequenininho. De qual ano você? Eu sou de dois mil. Salve, bom dia, bom dia. Oi, Alexandre. Oi, ai. Oi, ai. Bom dia, tio Chico Duda, obrigada por me seguir Qual a cor amarelo? Lucival, oi Obrigada por seguir o Chico, o Lucival também E ela É você aqui outra vez Você viu minha live? Já lembrei dessa foto agora Sim, sou eu de novo Beleza, posso? Dá uma risadinha, moça Dá uma risadinha, tipo Rá, rá, rá Dá um sorriso Posso te marcar quando eu postar? Pode Aí, para de trollar Envia chocolate de verdade Oi, João de Paula Oi Caso comigo, não Vai cheirar? Parabéns, você é muito fofo Obrigada Não vai comer, não? Ah, eu não tô com fome Ontem à noite eu comi Onze esfirras E duas caipirinhas Cabelo lindo Vontade de ser um piolho Ai, ai Teteuzinho aí Vai cair Manda mais piadinha assim Que eu ri dessa Mora em qual estado? Eu moro em Portugal Como faz para te fazer feliz? Manda um pix Quem amou? Eu sou de São Paulo Isa E você? Oi, Johan Bom dia Oi, Ronaldo Oi, João Oi, Nicolas Eu moro no Pará Eu tenho um amigo Que nasceu em São Paulo Mas foi criado no Pará Saudades dele, inclusive E quem disse que ela tá triste? Te manca, bicho Eu tô triste Pode me fazer um pix Pix, sai fora Eu sou do Rio Eita, mudou todas as mensagens Gente, eu não consigo ver uma mensagem Eu sou do Rio Só que eu moro em São Paulo Mas fui criada no Barão Copacabana, inclusive Bom dia Bom dia Tudo bem com você? Tudo bem com você? Bom dia Leandro Borini Me seguiu Ronaldo Me seguiu Obrigada Radi Bom Tom Me seguiu Obrigada Pode mesmo Quem me fez um pix Óbvio Eu sou de Blumenau Nunca fui pra Blumenau Legal, hein? Não tô falando com o Tuman Para de ser grosseiro No meu chat Não gosto de grosseria Oi JP Não dá pra falar Seu Guter Não Obrigado Todo mundo Que tá me seguindo Tessiz O que? Bom dia O Tênis Você gosta de café? Gosto Só que café Eu falo que o sol Tá me interessindo É bem legal Blumenau Irmão Vou ser demitido Aqui assistindo Live dos outros Ah, parar de assistir Então Deixa o celular É Sei lá Parado E fica de fone Olá Roberto Carlos Roberto Tá roubando muito corações Aí Hablas espanhol Sim Hablas espanhol Carlos Roberto Good morning Good morning Ai, que soninho Oi, Fernando Oi, P Machado Lá de coração Cachorro Lá de coração Eu odeio essa música Seu pezinho tá quentinho? Não Meu pé tá suando Tá calor E eu tô debaixo do cobertor Hablas em inglês Yes, I speak in English Aqui pensando Umizza 2 3 7